Eu sempre fui um apaixonado por essa cidade. Aqui nós estamos nesse momento vendo a Praça da Sé e vendo que a área verde já vai tomando conta dessa área com as suas esculturas altamente controvertidas, mas que representam o estágio da escultura nacional nesse instante. Eu sinto bem realizado. De maneira que eu tenho aquela sensação do pai que vê a formatura do filho ele pode achar que o filho não depende mais dele, mas ele tem a grande satisfação de ter contribuído para a formação daquele menino. E eu tenho a sensação de pai com a cidade.